Bom dia pessoal, vamos acompanhando aí mais um dia Bilu, ainda tá Bilu passeando no quintal Juliana tá aqui na porta esperando Bilu, acabou de acordar, na verdade foi acordada por um lambejo Bilu, tô te vendo Que antes de soltar o gato a gente gosta de deixar o Bilu dar uma voltinha no quintal Então hoje vamos comigo gente, vamos catar esses matos que ficou aí no quintal Que eu falei com vocês E mais tarde vai ter um churrasquinho Tô aí na minha última semana de férias, depois é luta Ela foi Bilu lá pra trás E vamos nos divertir um pouco hoje Na batalha e no churrasquinho, não é verdade? Ai Que dia bonito Mas tá com cara de que hoje vai fazer um calozito Vamos ver Bom, como eu falei com vocês mais cedo A gente vai tratar desse quintal aí Agora acho que dá pra ver melhor Na imagem, tá mais A parte aqui de baixo, olha Muito galho, muito graveto Vamos tirar do cimento aí todo esse mato que ficou aí Mas ali embaixo, dá pra chegar junto com o graveto emaranhado Emaranhado E teio de aranha Nossa, esse daqui vai ser uma maravilha Lá em cima, onde a magia vai acontecer mais tarde Churrasquinho E é isso aí Ai, sol hoje tá legal Aqui atrás agora tá fresquinho No final da tarde só É que o sol vai se pondo aqui assim E aí o sol começa a bater mais na varanda Mas A cerejeira aqui dá uma sombra muito boa, entendeu? Bom que eu pudei Aqui a laranjeira E agora dá pra passar bem aqui no corredor Antes os galhos dela estavam pegando tudo aqui na lateral Entendeu? Agora vamos juntar Esse mato que ficou aqui, olha Já tá seco Quando eu passei a roçadeira aqui no passeio Passeio Vamos juntar isso tudo aí Levar pro lixo Mais tarde fazer o nosso churrasquinho E essa semana continuar esses trabalhos aí de De limpeza do terreno todinho Aqui do quintal Vamos lá pessoal, gravata chegando aí Vira batinha O grati O grati Bom gente, aqui é a garagem Eu falei, é enviado ficar entrando e saindo com o carro Então eu deixo aqui mais as minhas ferramentas Deixo Os brinquedos das crianças, olha Caminhãozinho do Henrique Quadriciclo do Luiz Aqui tem o rebote do caminhãozinho dele Ainda tem as bicicletas que estão lá dentro da casa É, tem as bicicletas Depois eu vou botar pra cá É a curiosidade aqui, olha Pro inverno As pinhas Que ajudam a acender a lareira Aqui tem alguns gravitos Daí foi o corteio de uma árvore Foi podada ali no quintal E aqui embaixo Ainda tem o resto da len Então eu ainda tenho que pedir len Pra iniciar Pedir uns dois metros Depois mais dois metros E é isso Então não me interessa Que a riqueza lá fora Agora trago os carros Mostra aqui Aqui foi um carrinho Que eu tinha feito pro Luiz Antes de comprar o Quadriciclo Ele brincou um pouco aí na rua Esse carrinho de olho humano Ele se divertiu bastante com isso aqui Aqui tem um restinho da lenha Da última temporada do Free Esse daqui não Esse daqui não dá nem pra sair Daqui queima o queijo, né? Uns dois dias só? Não Uns dois dias Porque a gente agora usa menos a lareira Minha esposa então Quando eu não tô em casa Não usa Só usa quando eu tô em casa Depois quando eu for filmar lá em cima Eu mostro pra vocês a lareira Mas Agora usa pouco Porque tem a salamanda na sala Eu também vou mostrar pra vocês A salamanda Como é que é Como é que não é Mas agora vamos começar a juntar Esse matinho? Porque mais tarde tem churrasquinho Então pausa Então pausa Então assim Dá um churrasquinho Dá uma curiosidade Esse daqui é um carrinho De bebê muito antigo Esse é o final dos anos 70 Anos 70 Eu tinha Quando eu era bebê Que foi ficando aqui em casa Só fico tanto tempo E olha o neném Vai direto pro caminhãozinho E hoje em dia Hoje em dia a gente usa isso daqui Pra carregar gás E comprar gás E comprar gás Quando a gente vai comprar Às vezes eles trazem esse gás Em casa ou menor Mas quando não A gente pega Bota gás Ou um lixo muito pesado Alguma coisa Vamos ver se consigo botar o lixo aqui Pra Levar lá No ponto Para ficar Pais Aqui Vamos 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 Pra Vamos Vai Mãe 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 Eu colo aí, eu fio, eu tenho a caminhão, colo aí, que é... Foi você que colou? Colou. Foi? Os adesivos? É. É uma caminhão. Tá ligadinha nele. Não. Ah, será? 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 Tá com medo? Quem? Ah, ainda confesso. Papai, esse caminhão é bom. Onde está o controle do caminhão, Alexandre? O controle do caminhão está onde? Ah, já achei. Ah, já achei, já. Não, tá muito calor pra isso agora. Tá muito calor pra isso agora. Não, o caminhão tá muito calor agora. Não, o caminhão tá muito calor agora. Só na fecheira. Muito sol. É, o campo de ferreróis entrou em obra. Na verdade, o campo já tá pronto, mas ainda não fizeram a calçada em volta dele, nem nada. Então, tá interditado aí. Então, verão passado não teve campo, agora esse verão também não. Está difícil. E como é que eu vou abrir aqui com esse negócio aí? Pai, vai levar isso aí pra o lixo. Pai, é muito grande. É muito grande e carinho, pai. É teu bebê. Pai, mas acho que tu vai levar o lixo. Ó, não é. Que lixeira, gente. É muito grande. Na frente da igreja, lá. Tem que eu dar. É meio que a minha. Gatalinha. Vai ser gatalinha. Gatalinha doceiro. Gatalinha doceiro. Vai para a sombra. E aí 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 não dá até aquela esquinazinha lá das casas eu passei livre, principalmente para ajudar as crianças que querem ir para a piscina elas passam por aqui muito você quebrou a pá ou é só impressão? eu não vou dar uma chave ah é, tá é, tá não dá não dá não dá vem nas cox gravatinha tem vacinação essa semana, hein gravatinha terça-feira vacinação anual, hein tá legal precisamos passar a gata o Henrique, claro, já levou o carrinho lá pra dentro o Henrique não facilita já levou o carrinho lá pra dentro o Henrique adora brincar com esse carrinho é o seu caminhão apresenta o seu caminhão é o gato ele te arranhou? sim, gato gravatinha fogo por isso que ele fica, né, no quintal não fica dentro de casa porque ele adora arranhar, né ele é um pouco não é um gato muito manso não ficou um gato manso ele foi criado dentro de casa mas ele arranha tá bom, deixa ele aí, quieta aí só não mexer com ele não, não quer entrar no caminhão não, não, deixa ele fora aí, é melhor tá com bateria, só se ligado com a bateria tá com bateria, só se ligado com a bateria não, não quer ligado com a bateria não aí é contigo eu não vou bater com você vai bater? não é um barbeiro? não 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 vou não quer ligar não quer ligar? não tá bom mostra aí o que o gato fez gato arranhou ele cadê? onde que ele arranhou ele? aí cadê? cadê? não não tô vendo cadê? ah, tá aqui ó, o gato, né? esse gato é terrível ó, só vai ele buscar mais uma carrada esse gatinho aí ele nasceu num terreno na rua, né? num terreno aqui numa casa aqui dos fundos, entendeu? enfim eu trabalhava na casa de uma senhora, né? tipo, cuidadora de idoso, né? e aí enfim nasceu lá uns filhotes lá no quintal aí o Luiz Alexandre tava Luiz Alexandre tava querendo muito um gato aí com esperei um tempo quando ele tava com uns 15 dias de nascido mais ou menos eu não sei também, né? aproximadamente é eu esperei ele abrir os olhinhos quando eu vi a ninhada ele tava com os olhos fechados ainda aí deu um tempo tal esperei abri os olhinhos tal aí eu peguei mas ele com certeza devia ter aí uns 20 dias um mês de vida aí criei ele na mamadeira né? e achei que ele fosse ficar calminho ele ficava dentro de casa direto com a gente e criei na mamadeira desde pequenininho já arranhava só queria saber de morder eu já achava meio esquisito mas eu sei lá filhote achei que com o tempo ia melhorar mas não é o temperamento dele mesmo ele só de você já vir falar com ele assim ele já já quer arranhar entendeu? é complicado é difícil fazer o carinho nele porque ele já vai logo metendo metendo as unhas mas é isso aí aí dei todas as vacinas fez o exame de FIV e FELV né? porque veio da rua deu negativo então ele já toma essa vacina também pra FIV e FELV acho que é esse o nome enfim toma as vacinas completas e agora em agosto ele vai tomar porque é anual né? ele vai fazer acho que eu peguei ele se eu não me engano em 2020 é... foi justamente em julho fez 3 anos tá com 3 anos agora castrei ele na época castrei ele na época certinha botei chip castrei ele pra, né? porque o dono dele ia ficar triste caso ele fosse embora de vez e não aparecesse mais então castrei ele e... botei chip deixa ele quietinho Luiz Henrique ele não gosta muito aí deixei botei chip, né? castrei tá castrado direitinho então a gente faz assim todos os dias a gente solta ele umas 8 horas da manhã a gente abre aqui a porta que ele fica aqui na garagem justamente porque ele arranha as crianças aí ele fica aqui na garagem tem o... tá vendo? pra ele dormir aqui, né? tem ali o arranhador dele as coisinhas dele aí ele dorme aqui na garagem todo dia 8 horas da manhã eu abro a porta aqui da garagem ele sai deixa a porta aí e coisa pra ele, né? ter a água dele as coisas e... enfim ele geralmente passa o dia na rua ou ele vê que a gente tá aqui fora ele vem, né? fica aqui com a gente e geralmente quando dá umas... agora no verão ele acha que ele vem pela luz do dia agora no verão ele vem pra casa por volta de umas 8 horas ele fica ali na varanda pedindo pra entrar aí eu volvo, venho, abro a porta aqui e ele já entra passa... tem a caixa de areia pra ele aqui no canto só não vou mostrar porque tá... tá precisando trocar mas enfim aí ele passa a noite aqui e... no inverno quando já começa a chegar o... né? o outono ele já começa a vir por volta de umas 7 horas e quando dá o verão quando acaba o verão no inverno mesmo ele... 5 horas da tarde ele volta solto ele tudo de 8 horas da manhã e 5 horas da tarde ele volta e fica ali esperando ali na varanda eu abrir às vezes eu deixo a janela também lá de cima a janela da varanda ali do quarto de costura aberta ele entra então ele entra sai de casa enfim não fica preso às vezes vai dormir lá no beliche das crianças entendeu? e é isso mas a maior parte das vezes ele tá aqui no quintal se ele vê que as crianças estão na piscina ele também se enxerga na piscina mas enfim direto dentro de casa não dá pra ficar porque ele arranha muito entendeu? até pra mim que sou que cuido dele ele arranha é complicado mas é isso tá aí com a estrelinha tem o telefone qualquer coisa pra as pessoas porque tem vários gatos de rua aqui e vários pretos também então pras pessoas identificarem né? que o meu tem dono né? e tal então é isso ele já tá com 3 anos e acostumei assim ele sempre vai volta de tarde e de dia se a gente tá aqui fora ele tá sempre em torno aqui de casa embaixo dos carros ali tá sempre por aí e é isso ela vai alixando normalmente ele acompanha até a lixeira hoje ele não tá afim não acho que pelo calor mas normalmente toda vez que eu vou levar lixo ele acompanha o alixando na primeira ida toda vez ele ele acompanha ele vai e volta entendeu? até a lixeira ele é bem companheiro às vezes eu vou no café aqui em Ferreiroz ele vai e volta também atrás entendeu? enfim é... a gente gosta dele o meu filho gosta dele só não dá pra manter muito contato por causa disso ele arranha a primeira coisa que ele faz é arranhar entendeu? então é bem complicado mesmo mas é isso é o gato da família então mesmo tendo temperamento arisco né é nosso a gente vai cuidando vai cuidando a gente gosta dele apesar da mania dele agora tá aqui fazendo carinho mas do nada ele me morre então é complicado mas é isso né? esse era o carrinho do papai quando era bebê vai senta lá vamos ver como é que fica vai tá meio sujo né? mas tudo bem rapaz acho que dá pra carregar não é o Henrique ainda vou trocar o little way por esse vou trocar o little way por esse ela sai sai que tá bem suja esse carrinho deixa aí deixa tudo empoeirado é todo empoeirado mas não tô roupa não é você devia tá de roupa né? devia tá de roupa né? não ó gente ó gente é isso aí e agora eu juntei a última parte dele do lado vou levar lá no lixo e daqui a pouco a gente volta então vou dar um grau aqui na varanda pra gente ir pro nosso churrasquinho lá vem o gravata de novo até daqui a pouco mais ai gente tá na hora falei os gatos aqui estão sempre por esses gatos lá vai bebê já pro tanque tá lá o nosso gato não aquele é outro o bebê grande tá vindo lá tá dando uma lua ali na área do churrasqueiro que eu já vou acender calorzão agora tá torando bora Luiz sim deixa eu passar aí eu vou passar a rede pra tirar folha poeira que tiver em cima aí peraí que eu vou passar a rede pronto passei a rede as crianças vão entrando bora? eu vou voar pode vou lá eita aí é uma boa é uma boa agora chegou o nosso gato aquele ali é um estrangeiro lá vem o nosso gravatex cuidado aí tá boa a água Luiz? muito bem tem muita coisa pra limpar passar a máquina aqui de novo esse mato aqui tá bem alto aqui assim tá vendo? passei a máquina você vê que uma parte já morreu vou passar a máquina de novo só que aqui eu tenho que passar com cuidado porque ó tá vendo ali uns pedaços uns cacos uns negócios a gente tirou o bidê aqui era o banheiro é o banheiro a gente tirou o bidê pra botar a máquina de lavar e na hora de botar pra fora aqui ele já tava meio rachado tudo bem mas o bidê caiu tava no andai caiu da janela caiu aqui no cheiro se espatifou todo então tem pedaço dele por aí ó a gata aiada tudo esparramado por causa do calor mas aqui debaixo da árvore tá gostoso e as crianças só curtindo o tanque aí lá vai o gravata também com a sombra calor né gato? vai lá e é isso aí bom vou lá botar fogo na fogo no buraco pra começar a queimar uma carne já tô molhando as palavras como diz um amigo nosso e é isso aí gente bom domingo pra todo mundo tem mais coisa pela frente ó e é assim que começa a alegria e é assim que começa a alegria e é assim que começa a alegria ó agora é coisa agora deixa que o braseiro fregar lá olha o que veio lá está acabando lá um pouquinho e está muito bom e está muito bom né bicho? é e aqui o braseiro já está louco agora já tentei atravessar oito vezes gato esperando mais gato esperando Luiz lá na piscina se divertindo Luiz oi dá oi oi todo feliz e é isso aí muito calor deixa eu ajeitar aqui a churrasqueira começar a botar alguma coisa pra queimar gira bichinha gira gira que loucura já estou tremendo pensando em você eita tá boa deixa eu tirar uma churrasqueira que dá assim que vai ser minha senhora gosta mais mais mal passada isso agora botar um sauzito e vai voltar pra braseiro aqui os gatos também estão querendo aqui vai botar o sal e a boca da água já o pincel aqui no molinho molinho e manteiga e já está vamos lá vamos saborear com licença com licença oi Luiz mostra pro pai como é que é na farofinha isso na farofa e o Henrique também e depois o que Luiz chapo né e você também muito bem vou só passar uma água na água aqui na mão e aí e aí e aí e aí e aí Manda aí mamãe, vem cá Ó, coraçãozinho Que a senhora temperou, tá lá atrás Eu não gosto, mas as crianças gostam, elas gostam Pernil suíno Eu tava fazendo antes, era Fazia lombo Fazia entremeadas Qualquer dia eu faço entremeada, mostro pra vocês também Mas essa dica do lombo assim Temperado Eu peguei com um amigo nosso aí de Braga Sou Jax Beijo grande no seu coração Essa linguiçinha também, a gente pegou com ele a dica É boa, essa é uma outra que a gente já comprava E o bacon Que a gente sempre comeu E tá aí Daqui a pouco vocês vão ver A gente vai agora só beliscando, beliscando, beliscando E já já entra o pão de alho Que o pai fez Com todo carinho Enquanto vai saindo lá os petiscos Olha que bonita Com gordura, com massinha Enlouquecendo os vizinhos Olha A caipirinha de limão siciliano Olha só o bicho Dia de alegria Dia de despedida Daqui a pouco o pai tá indo embora Pra mais uma temporada Vamos ver até quando isso vai Vamos lá gente, daqui a pouco eu volto Vou só regando o corpo Pra ele não ficar seco Sogrão Sou Jorge Vê se aprende É só mandar especial pro meu sogro Também é o bichão do churrasco Lá no Rio Grandeiro Olha aí Esse Dá uma olhadinha esse porquinho Olha aí Já tudo dourando Daqui a pouco tem mais Bom dia meus amigos Hoje já amanheceu Solzinho top Que amanhecido Uns dias atrás Nublado, bem nublado Esses dias aí tem Vindo solzinho E já parece que o dia vai ser bem quente Vou botar agora Esse vídeo aí do vídeo de ontem Não deu pra editar ontem A bateria do celular acabou Tudo mais Eu tô passando as coisas do computador agora Então esse é o final do vídeo de ontem E mais tarde tem mais vídeo Beijo grande É isso aí gente Finalzinho do vídeo Eu só voltei aqui pra lembrar vocês Por favor se inscreve no canal Clica no gostei No joinha Tá bom E até o vídeo mais tarde Mais tarde tem mais vídeo